Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas seguissem casse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas seguissem casse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas seguissem casse Como se duas vacas seguissem casse Procurando o troco São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas seguissem casse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Quer mais uma Brasil? 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 Porque seu homem é de mel É a turda de quatro Sexo pra todo lado Meu pega da menina, olha de lado De quatro É a turda de quatro Sexo pra todo lado Meu pega da menina, olha de lado De quatro Batei uma quinta-feira e eu tô cheio de virita Comprei um caminhão pra encher de rapariga Com essa fragaceira, aluguei um motel É hoje que essa menina eu conheceu Batei uma quinta-feira e eu tô cheio Alô, Pedro! E pra encher de rapariga Com essa fragaceira, aluguei um motel É hoje que essa menina eu conheceu É a turda de quatro Sexo pra todo lado Meu pega da menina, olha de lado De quatro É a turda de quatro Sexo pra todo lado Meu pega da menina, olha de lado É a turda de quatro Sexo pra todo lado Meu pega da menina, olha de lado De quatro O pé com as meninas, olha de lado De quatro Ela pediu pra mim botar e o Devin botou Ela pediu pra mim socar e o Devin socou Ela pediu pra mim dar tapa, tapa no cocô Ela pediu pra mim botar e o Devin botou Ela pediu pra mim socar e o Devin socou Ela pediu pra mim dar tapa, tapa no cocô É só botada, botada muito forte no cocô É só botada, botada muito forte no cocô É só botada muito forte no cocô Ela pediu pra mim botar e o Devin botou Ela pediu pra mim socar e o Devin socou Ela pediu pra mim dar tapa, tapa no cocô Ela pediu pra mim botar e o Devin botou Ela pediu pra mim socar e o Devin botou Ela pediu pra mim dar tapa, tapa no cocô É só botada, tapa no cocô É só botada, botada, botada no cocô É só botada, botada, botada no cocô É só botada, botada no cocô Puxa, 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 puxa Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo uma dofa, em casa é gostosinha Mas fora passou vergonha Mas fora passou vergonha Mas fora passou vergonha Tuts, 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 quero ver Hoje eu passo com a outra, pensando em você Tuts, 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 querem ver Hoje eu passo com a outra, pensando em você Hoje eu passo com a outra, pensando em você Hoje eu passo com a outra, pensando em você Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha Mas fora passou vergonha Tudos, 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 tudos Tudos, 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 tudos quero ver Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu passo com a outra Pensando em você Tuts, 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 tuts Comigo era só provoca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carro, não doando O meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramador? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere andar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar meu amor Prefere andar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso provar teu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere andar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso provar teu amor Teu amor Arrume suas malas Que eu já vou tirar você de vez daqui Pode vestir Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais avariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais avariga Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida Arrume as suas malas Que eu já vou tirar você de vez daqui Pode vestir Pode vestir a roupa Que a partir de hoje A partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais avariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais avariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais avariga A partir de hoje tu não é mais avariga A partir de hoje tu não é mais avariga A partir de hoje tu não é mais avariga A partir de hoje tu não é mais avariga A partir de hoje tu não é mais avariga A partir de hoje tu não é mais avariga A partir de hoje tu não é mais avariga A partir de hoje tu não é mais avariga A partir de hoje tu não é mais avariga Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite doar e encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente e depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Oh, 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 oh Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se arrumar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carência e pô já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato da sala Na grande armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Me chama que eu vou Com o sapato da sala Na grande armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você tem meu WhatsApp Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra minha vida Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem Tem que criar coragem Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de memorüssi Eu tô com medo Eu tô com medo Tchau.